Ah, eu tava trocando uma ideia num grupo, porque eu tenho... Enfim, cara, tem um grupo aqui lá no Telegram que me enfiaram, depois até saí do grupo. Não sei, alguém pegou meu telefone e me enfiou lá. E eu cliquei e também entrando lá. E era uma galera que tava aprovada no concurso da PF, né? Mas tinha muita gente que não era meu aluno e tal. E aí eu dei parabéns e tal, e falei do esforço, cara. Aí teve um maluco que mandou lá. Não, cara, eu passei, eu te contradizo, eu passei em três meses que eu estava aberto. Se não me engano, foi décimo primeiro, décimo terceiro colocado. Falei, pô, maneiro. Isso tudo no Telegram. Maneiro. Tu é bom mesmo, hein? Mas vem cá, você tá estudando do zero pra Polícia Federal. Ele falou, da Polícia Federal eu nunca estudei, do zero. Falei, bacana. Mas vem cá, você já estudava pra outro concurso? Ah, já. Cara, é muita filha da putagem. O cara tá dando pega de três pra quatro anos pra auditor da Receita Federal do Brasil. Aí não saiu o auditor. O cara foi fazer PF. Aí o cara... Tudo na mão. O áudio que eu mandei foi assim, eu falei, galera, olha só, eu sou o Evandro, tô aqui no áudio, tô aqui no grupo. Nem era pra estar participando no grupo, mas enfim, né? Cara, deixa eu tentar te explicar até pra essa galera que tá aqui não ficar voando e não acreditar em maldade e mentira. Primeiro, você tá estudando pra exato. Escola Superior de Administração Fazendária, a pior banca que existe. Português, informática, raciocínio lógico-matemático, matemática, administrativo, constitucional e contabilidade estatística, você brinca, você vai com a mão nas costas. Então, na verdade, você aprendeu penal e processo, que nem precisava aprender essa merda. Dez questões, se não me engano, caíram. Olha, a redação dos caras é 60 linha, não são 30. É uma redação extremamente complexa, então essa redação é extremamente simples. A obrigação era ter sido do primeiro ao quinto, não o décimo primeiro, o décimo terceiro. Então, assim, muita gente mente na internet, galera. Exatamente. Eu estudei e passei em tantos dias, mas o cara não conta a bagagem que ele tinha. Galera, Polícia Federal é um concurso difícil? É. Levando mais de 0 a 10. Polícia, 8. Receita Federal, Auditor, 15, que nem existe de 0 a 10. É difícil pra galera. Então, é muita gente falando muita besteira. Então, é isso aí.